Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de brinquedos. Fui lá no Armarinhos, o Fernando mostra a variedade de brinquedos pra vocês. Brinquedinhos extremamente baratinhos, também bonecas que falam, brinquedos mais sofisticados pra atender todos os públicos. Quem procura brinquedo bem baratinho vai encontrar nesse vídeo. E quem quer um brinquedo melhor, tanto pra revender quanto presentear, vai conseguir também. Todos os preços que eu falei nesse vídeo são de varejo, atacado sempre o precinho do lado, que são 10, 20, 15 peças, cada um vai estar escrito ali embaixo. E ir pagando no dinheiro, acima de 300 reais, tem desconto. E acima de mil reais o desconto é ainda maior, então vem comigo. Essas motinhas aqui, né, que são scooters, eu achei tão fofinhas. Tem assim no rosa escuro, no rosa claro, rosinha com verde. R$12,90 no varejo, atacado no mínimo 24 peças, R$11,99. Tem também essas aqui, olha, que são motinhas de trilha. R$8,90, eu vou falar só preço de varejo, tá gente? Pra não ficar cansativo, mas preço de atacado é sempre o do lado. Esse kitzinho aqui de trilha, olha, é a 4x4, uma moto e um policial, R$29,99. Além do verde, tem esse aqui branquinho também. Esse aqui é o carrinho de bombeiro, que está R$9,99. E tem essa versão aqui, super fofinha, olha que bonitinho. Que é um carro fashion, R$9,99. Tem também essa moto aqui, olha, de R$10,50, tá? Tem assim, azul, laranja e verde. Esse aqui é um kitzinho, que é a moto e o bombeiro, tá R$14,99. Essa aqui, olha, é do comando, tem a moto e o personagem, tá saindo R$12,90. Carrinho de bombeiro, R$13,90. Caminhãozinho de obra, esse aqui, ele está R$14,99. Tem esse aqui, que ele vem com um helicóptero, que é um carrinho com helicóptero, R$19,50. Tem também no vermelho, no amarelo e no branquinho. Esse caminhão aqui, bem grandão, nossa, ele é bem pesado, bem reforçado. Ele está R$19,90. Esse carrinho aqui, olha, ele está bem legal, ele está R$14,90. Tem essas opções de cores. Esse aqui também, olha, ele está bem legal, que ele é de trilha, uma 4x4. R$21,90, também tem essas opções de cores. Esse aqui, olha, aqui é um trator. Esses carros são bem reforçados, tá? Esse aqui está R$16,50. E tem esse aqui da fazenda, de R$19,90. Que vai com os animaizinhos aqui atrás. Tem nessas opções de cores. Esse aqui, olha, que também é da fazenda. Esse está R$13,99. Tem esse aqui de R$15,99. Esse aqui de R$21,90, também da fazenda. Esse aqui, olha, é de obra R$17,90. Tem também na cor azul. Esse aqui, ele está R$15,99. Ele também é de obra. Esse aqui, olha, inclusive o moço estava colocando o preço agora, é novo. Esse aqui está R$23,99. Tem essa opção aqui também, olha, que é novidade. R$26,90. Esse carro aqui, olha, lindão. Está saindo por R$21,90. Tem outras opções de cores. Esse aqui, olha, R$17,90. Esse aqui da coleta de lixo, ele é R$20,90. Tem nessas opções de cores. Tem esse caminhão aqui que vem com blocos de montar. Saindo R$25,99. Tem nessas opções de cores. Moto R$9,50. Tem nessas opções de cores. Essa moto aqui, bem grandona. Ela está R$31. Tem nessas opções de cores. Carrinho de R$8,99. Tem essa outra opção aqui de carrinho de R$7,99. Essa aqui de R$9,50. E esse aqui, olha, que é um carro de luxo que está rebocando um outro carrinho R$12,50. Essa 4x4 com o suporte e a motinha. Acho que assim dá para vocês verem melhor, né? Está saindo R$21,90. Tem esse aqui que é a 4x4 com duas bikes no suporte. R$19,90. E tem essa aqui que é uma Kombi. Que vem a scooterzinha atrás. De R$22,90. Tem essa outra opção aqui. São carros vintage, tá? Esse aqui, olha. R$22,90. Tem esse outro modelo 4x4 com a scooter. R$24,90. Obrigada, amor. Esse aqui também. Que está R$26,90. Esse modelinho aqui, olha, que é para praia. Tem uma prancha de surf atrás. R$16,90. Tem essa outra opção de cor. Essa aqui, olha, que é toda vintage também. Que é uma Kombi R$16,90. Esse modelinho também R$16,90. R$16,90. E também tem o Buggy da Barbie R$16,90. Esse aqui, ele está bem legal. Olha, que ele vai com as bicicletinhas em cima do carro. R$16,90. Esse modelinho aqui também R$16,90. Esse aqui, nossa, que gracinha. Esse é R$13,90. Olha só, esse carrinho aqui baratinho. R$3,99. Ele vem com bonequinhos, tá? E tem essas opções de cores. Esse quadriciclo aqui R$7,30. Esse carro aqui do Homem-Aranha, uma 4x4. Tá R$14,30. Tem também, olha, o avião. O avião, ele tá R$9,99. Tem outras opções de cores também. Olha essa motona, que linda, gente. R$16,99. Olha, tem outras opções de cores. Esse helicóptero aqui, ele está saindo R$6,99. Tem esses carrinhos aqui de R$11,99. Estes aqui, eles são de R$13,90. Esse carrinho de obra aqui, ele está saindo R$10,90. Esse carrinho aqui, ele tá bem legal. Uma cegonheira, vem com os carrinhos pequenininhos, além da cegonheira. R$13,90. Esse aqui, ele tá bem legal. Ele é um quadriciclo super moderno. Ele tem fricção nos pneus. R$21,90. Esse modelinho aqui, olha, tá bem legal. R$19,99. Pandeirinho, dig, 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 de R$2,50. Tem esse carrinho aqui, olha, que ele tá por R$5,20. Esse modelinho aqui, ele tá bem legal, olha. Ele tem as rodas bem grandonas. Ele tá R$18,90. Esse aqui, olha, ele é bem legal. Deixa eu ver o preço dele, gente. Tá R$34,90. Esse aqui é um caminhão de bombeiro. E sai água de verdade dele, que tá saindo por R$38,90. Olha, ele é assim, bem bonitão. Esse aqui também é bem legal, porque ele funciona, tá? Você puxa a cordinha, ele corre e gira zero. Esse aqui, ele tá saindo por R$24,90. Tem esses caminhõezinhos aqui de obra também, olha, né? Essas opções de cores. Eles vão saindo por R$16,50. Pacotinhos de blocos de montar. Esse aqui tem 30 peças, R$6,50. Tem esse helicóptero aqui, olha, de R$32,99. Esse aqui, que é bem legal, que a criança coloca as figuras aqui, né? De acordo com o formato. R$23,99. Tem esse aqui de patinho, olha, que é a mesma proposta, que tá R$32,99. Os animaizinhos da fazenda, olha, esse pacotinho aqui com 10 unidades, R$5,70. Máscara e escudo de super-herói, R$8,90. Tem também esse aqui, que é o bloco educativo, de R$8,99. Tem esse aqui, olha, que é a girafinha de colocar os bloquinhos, que tá R$15,90. E dos heróis, tem mais opções aqui embaixo também, que saem R$8,99. Esse aqui é um alvo certo, que vai com quatro dardos, que tá saindo R$39,90. E tem esses bonecos aqui, olha, que é o carro robô, que tá R$29,90. Figura de ação, tem esse aqui, que é o vigilante negro e o vigilante verde, R$19,99. Esse aqui é um kit médico, que ele tá saindo R$9,90. Esse aqui é um pit stop, vem várias coisinhas pra montar a pistinha, pra criança brincar. Tá R$39,90. E tem esse aqui, que é a própria pistinha mesmo, tá? Que é um looping, pra criança fazer, né? Que sai R$29,90. Lozinha mágica, essa aqui de 16cm, dá R$17,99. E tem essa aqui, que tá R$19,90. Que é essa aqui, tá, ó. E aí tem assim também, na cor amarela. Coisinhas assim de boneca, coisinha mais fofa. Aqui tá marcando R$6,50. A bolsinha com três acessórios. Tem kitzinho assim também, olha. Que gracinha, gente. Muito bonitinho, né? Kitzinho de cozinha. Esse aqui de panelinha, olha. Esse aqui, o kit liquidificador, tá escrito que é R$14,50. Que é esse kit aqui. Esses aqui, acredito que devam ser no mesmo valor, tá? Essa maletinha aqui, tá bem legal. Maletinha médica, tá saindo por R$20,99. Essas maletinhas que eu vou mostrar agora, estão R$34,90. Tá? Tem vários modelos. Tem assim, de beleza. Tem de... De oficina. Tem assim, olha. De blocos, que tá R$39,90. Essas aqui, R$39,90. Guitarrinha R$13,99. Tem também esses bonecos aqui. Olha, eles são bem grandões. E esses aqui, eles estão saindo no valor de R$17,90. Tem também, olha, arco e flecha. Que esse, gente? Eu acho que ele está R$21,90. E tem esse modelinho aqui, olha, que é o Ninja Combat. Que eu não sei o que que é isso, gente. É isso aqui, ó. Achei. Esse aqui tá R$13,99. Tem essa pescaria aqui, de R$13,99. Esse kit médico, de R$11,99. Esse aqui, que é um lança-hélice, de R$12,90. Esse aqui, olha, que é um tiro ao alvo, de R$6,30. Que é tipo um estilingue. Kitzinho, assim, de comidinha, R$11,50. Tem esse aqui, gente, que é outro kit cozinha, de R$8,70. Esse kitzinho aqui, de R$23,90. Esse kit médico, de R$12,90. Tem esse aqui, olha, de R$12,90. Joguinho de boliche, R$10,50. Esse dardo aqui, de R$7,50. Bonequinha fada, R$15,90. Tem nessas opções. E essa aqui, gente, ela tá muito fofa. Olha que gracinha essa. R$18,50. Olha essa aqui, que gracinha. A bonequinha de frutinhas. Essa aqui tá R$15,90. Além dessa aqui, gente, tem essa aqui também, de R$15,90. Que ela é do campo. Ah, que coisinha mais fofa, gente. Pelo amor de Deus. Essa bonequinha aqui, bem bonitinha. Olha que tamanho, gente. R$11,99. Super fofinha. Essa aqui também tá uma gracinha. R$17,99. Olha essa aqui, que graça. Ela é tamanho baby, sabe? R$19,99. Olha essa aqui, fofinha. Ela faz xixi. Ah, não, que fofinha. Essa aqui, ela tem o corpinho todo de vinil. Ela tá R$26,90. Essa aqui também, olha, tá bem legal. E essa tá R$18,50. Ela é fashionista. Olha essa aqui. Essa aqui é a Anabelle Sereia. R$19,90. Essa aqui, que troca roupa, R$19,99. Tem essa aqui, que é a família, que tá R$48,90. Essa aqui, ela é R$29,90. Essa aqui também R$29,90. Aí você pode escolher se você quer que seja menino ou menina. E coloca o dedinho na boca. Que fofinho. Olha esse aqui também, que legal, gente. Ela é toda cheia dos docinhos. Ó, acessórios são alguns docinhos. Tá R$19,99. Essa aqui é a versão da praia. Vem com vários acessórios também. R$19,99. Essas bonequinhas aqui de frutinhas, elas são muito fofas. Elas são 100% vinil. Tem várias opções de frutinhas. Elas são saindo R$27,90. E elas vêm com o cheiro da frutinha, gente. Ah não, que coisa mais fofa. Essa bonequinha aqui eu achei o máximo. Porque ela é tipo profissões, sabe? Tem assim, ó, que é do mercado. Tem assim, que é uma outra opção de mercado. Adorei, R$21,90. Tem assim, olha, que ela é médica. Hum, médica ela, ó. Esse modelinho aqui, ó, R$21,90. Essa aqui, ó, ela vem com vários sapatinhos. É uma fadinha. Essa aqui, ela vem com cachorrinho, com gatinho. Coisinha pra limpar a sujeirinha deles. Um monte de acessórios. Adorei. Esse modelinho aqui também, R$21,90. Tá, olha que linda essa. Ela dá uma espada. Espadinha. Adorei, R$21,90. Esse cadeirão de alimentação aqui, gente, eu adorei. Tá muito fofo. R$9,90, super barato. Essas bonequinhas aqui, super fofinhas, estão na promoção. R$29,99. São mini princesas. Esse aqui, olha. Divirta-se descobrindo qual será a sua surpresa. Legal esse aqui. Vem com a bonequinha e surpresa também. R$39,90. Esse aqui da fazendinha, achei um amor, gente. R$39,90 também, olha. Vem a bonequinha e o bichinho da fazenda. Eu posso com isso, gente. Olha esse aqui. Esse aqui também tá na promoção, tá? Por R$29,90. Olha só que lindo. Olha essa aqui então também, que princesinha. Essas estão na promoção R$29,90, tá? Tem essas aqui, super fofinhas, que são da coleção Frutinhas. Estão na promoção também R$24,90. Essas aqui também na promoção. Elas estão R$24,90 também. Olha essas aqui, gente. Essas aqui, elas estão R$24,90 também. Olha esse bebê, que gracinha. Ele tá R$10,90. Aí tem esse modelinho aqui, que ele é R$10,50. Esse aqui, então ele é muito fofo. Ainda vem com acessório. Ele tá saindo por R$12,90. Tem esse modelinho aqui, olha. Que ele é R$15,90. Essas bonecas, elas são maravilhosas. Essa aqui, ela adora um carinho, gente. Que coisinha mais fofa. Essa tá R$16,50. Essa aqui, olha. Ela é R$29,90. Quando você aperta, ela faz sons. Tem essa aqui, que é a minha primeira oração. Ela custa R$29,90. Essa aqui também R$29,90. Essa aqui, olha. R$24,50. Que são as lindinhas, tá? São essas duas aqui. Tem essa aqui também, olha. Que são as sapequinhas de R$24,90. Essa aqui, ela faz xixi. É da coleção Sapequinha também. Ela vem com vários acessórios. R$29,90. Essa aqui, olha. R$24,90. Carequinha assim, gente. Quando eu era pequena, a gente amava de pouco torto. Olha essa aqui. R$24,90. Essa aqui, R$29,90. Ela faz xixi, tá? Ela vem com a fraldinha, com a mamadeirinha. Esse modelo aqui, bebezão. Olha que coisinha mais fofa. Tá R$39,90. Gente, eu só vou mostrar essa aqui, aproveitando que eu já estou aqui, né? Mas, ó. Essa aqui, R$59,90. Esse modelo maior aqui, que ela fala... Fala mais do que a gente, menina. Que ela sabe falar 62 frases. Tá R$66,90. E tem esse modelo aqui, que faz xixi. Vem com a fraldinha, com a mamadeira. Que tá R$49,90. Olha esse modelo aqui, que gracinha. Tá R$29,90. Tem esse modelinho aqui, olha. Que é um petzinho, que fofo. R$29,90. Esse modelinho aqui, olha. Que vem com dois bonecos. Tá R$29,90. Tem esse modelinho aqui, olha. Que vem o boneco. E a mobiletezinha. E o gatinho. Que sai por R$34,90. Tá? E tem assim também, ó. De R$29,90. R$29,90 esse modelo também. Essa aqui, olha. De R$26,90. Olha essa que fofa. Vem com balancinho. R$33,90. Essa aqui, R$39,90. Que vem a bonecos, acessórios e guache. Pra você pintar o cenário. Ó. Esse aqui de fazendinha. R$34,90. R$39,90. Tá? E tem esse aqui. Esse aqui também. Esse aqui. R$26,90. E esse sim de fundo do mar. R$29,90. Olha essa coleção aqui. Que fofinha, gente. Essa aqui tá R$17,90. Tem esse modelinho aqui, olha. De R$29,90. Esse aqui, olha. Que vem com kit médico e tudo. Ai, que gracinha. Essa aqui. Ela tá R$29,90. Tem esse modelinho aqui, olha. Que transforma a praia na brincadeira. Que é R$31,90. E tem esse modelinho aqui. Super fofinho. Olha. Ela toma o suquinho e faz xixi. Fofa demais. Tá R$19,99. Tem esse modelinho aqui de R$18,90. Que também faz xixi. Esse modelinho aqui também super fofo. Vem com várias coisinhas. Vem com neninha, mamadeira, chupeta. R$21,90. Tem esse modelinho aqui, olha. Que faz xixi. Que sai R$18,90. Esse modelinho aqui também de R$18,90. Olha que vem com fantasia. Coisa mais fofa. Olha esse aqui então, gente. R$16,90 esse. Esse aqui R$12,50. Muito barato, né? E aí, ó. Ela tem também a fraldinha. A chupeta. A mamadeirinha. Muito fofa, né? E essa aqui, olha. R$11,90. Essa aqui, olha. Você brinca de dar tapinha pra ela. Muito fofa. Essa tá R$29,90. E aí, tem essa aqui, que é a bonequinha do dentinho. Você brinca de ser dentista dela. R$29,90. E tem esse modelinho aqui, que faz xixi. Olha, que vem com vários acessórios. E tadinha. Ela colocou o gessinho no braço. Essa tá R$35,90. Esse modelinho aqui, super fofinho. R$22,90. Tem essas aqui também, olha. Que tem cabelinho colorido. Sabe? São bem fofinho, olha. R$18,99. Tem cabelinho roxo também. Cabelinho rosa. Cabelinho verde ali na ponta. Essas estão R$22,90. Olha essa aqui, que gracinha. Ela faz xixi de verdade. Vem com duas fraldinhas. R$24,90. Tem essa aqui, que é da papinha. De R$24,90. Esse outro modelinho, de R$34,90. E esse carrinho aqui, gente. Eu tinha um carrinho desse na minha infância. Olha, eu amava esse carrinho aqui. Ai, esse aqui é bem baratinho. Olha, ele é R$19,99. Eu tinha dele. Aí, tem essa outra opção aqui, que é de R$44,90. Não que não seja bom. É bom, né? Só que esse aqui é um pouco mais caro. Um bebê conforto. O que eu tinha era esse aqui mesmo. Amava. Me divertia pra caramba. Olha essa bebê aqui, que fofa. R$36,90. Tem essa aqui também. Olha, que ela faz xixi. Vem com a fraldinha aqui, ó. Vem com a fraldinha, com a mamadeira. R$41,99. Essa aqui, ela é R$36,90. Tem esse modelinho aqui, que é de R$25,50. Ai, gente. Olha esse aqui. Ai, meu Deus. Um pônei. Esse pônei tá R$25,90. Ele vem cheio de acessórios, ó. Tem com a mechinha de cabelo colorida. Que lindo. E tem esse aqui, que é o gatinho, de R$31,90. Ai, que lindo. Olha. Vem cheio de acessórios também. A gatinha está dodó. Vem, vamos cuidar dela. Vocês me ajudam? E esse cachorrinho? Oh, meu Deus. Tá R$31,90 esse aqui também. E aí, tem esse aqui, que é tipo Minecraft, sabe? Que tá saindo R$21,99. Tem esse aqui, que é o Pet Shop. Esse aqui é o Banho Divertido. E aí, ele tá saindo por R$39,90. Tem essas bonequinhas aqui. Vamos cuidar dela? Vem com vários acessórios. Essa aqui tá saindo R$31,90. Tem os dinossaurinhos, assim, que estão R$19,50. Arimaizinhos assim, super fofinhos. R$26,90. E olha esse aqui. É a boneca com o unicórnio, gente. Que coisa mais fofa. Olha isso aqui. Esse aqui tá R$24,50. Esse kit da Fazendinha, ele é super completo. Adorei, vem com vários bichinhos. E esse, gente, ele tá R$32,99. Vocês viram só quanta variedade, gente. Fiz um vídeo bem caprichado, mostrando várias coisas pra vocês. Quase não respirei, menina, pra fazer esse vídeo. Fui falando preço em cima de preço. Pra mostrar bastante variedade pra vocês em um curto espaço de tempo. Tentei variar bastante entre brinquedos de menina, brinquedos de menino. Porque vocês me cobram muito. Quando eu mostro muito carrinho, pede boneca. Quando eu mostro muito boneca, pede carrinho. Então, variei bastante, mostrei bastante variedade. Desde os bem baratinhos até os mais sofisticados. Procurei não passar de R$50,00 nesse vídeo, tá? Pra ter aquela gordurinha ali da revenda também, tá? Então, alguns aí estão com preço bem legal pra você revender. Mês que vem aí, temos o Dia das Crianças. Dá tempo ainda de você fazer uma boa compra no Armarinhos Fernando pra revender na sua loja. Ou vir pras lojas fazer compra aí pros seus sobrinhos, filhos, netos. A loja que eu gravei foi aquela maior zona da 25 de março. Fica na rua 25 de março mesmo. Mas eles têm várias lojas, Armarinhos Fernando espalhadas aí por São Paulo. Só você dar uma olhadinha no site deles e procurar o endereço. Não tem o WhatsApp pra passar pra vocês. Porque eles não vendem dessa forma, mas vocês podem entrar em contato direto com eles. E ver o que vocês conseguem fazer, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijou! Tchau! Tchau!